Olá muchachos, a plug veio aqui ao Lisbon, é um festival diferente, viemos ver o que é que motiva as pessoas a virem, é um festival eletrónico como este, venham connosco. Estás-te a afastar de mim? Estás-te a afastar? Fala lá, não estás a curtir do teu Zé? Estás-te a afastar de mim? Estás-te a divertir? Eu também me estou a divertir muito. O que é que motiva as pessoas a virem a um festival como este, que é um ambiente completamente diferente dos outros festivais ao que estamos habituados? Primeiro a música, os DJs selecionados, o espaço e a tranquilidade. Porque já no ano passado vim e adorei o ambiente, ser ao ar livre, o tipo de música, o tipo de pessoas, adoro vir. E um dos meus DJs preferidos, vem cá, Marcelo Plex. Não vi ver ninguém em específico, vim com os amigos, agora vim aqui filmando o cigarro. Estás-te a ficar lá. Estás-te a ficar lá. Ok, então você nem sabe quem está jogando. Ninguém em especial. Ninguém em especial. Está a gostar de ver o teu Zé? Estou, estou, gosto. Sabia que era... Gosto muito do teu Zé? Sim, sim. Mas é amigo. Ah, é amigo? É amigo há muitos anos. Sim, senhor. E vem cá só para ver o teu Zé ou vem para ver também o Tardino? Outra coisas. Vem cá ver tudo. É para ver. Embaixadora do quê? Do festival, andei. E já não é? Então o que aconteceu? Então agora já terminou, já era na venda dos bilhetes só. E veio cá à pala ou não? Vi. E de a ver também está a ser à pala? Não, este caso, já, também, também tenho bebido à pala. Ah, também tenho bebido à pala, bebido à pala aqui para a embaixadora. Eu já vi uma vez, já, e curti e voltei. E depois falei bem, e olha, eles vieram. Tem um bom ambiente, tem um bom vibe o festival. Não conheces nenhum artista em específico, veste mesmo com os amigos, alinhaste e veste. Estou curioso com o Saint Germain, quero ver, porque é um live act, e como banda, parece-me diferente, portanto, me interessa mais. E amanhã quero vir no domingo, que me parece o meu dia mais interessante. Estamos em vacaixão aqui, e aqui porque gostamos do Massero Plex. Não é Tecno. Ela o viu um mês atrás, em Viena. Muito bem pensado, Lisbonne tem um sítio para refrescarmos. Já aproveitei, temos aqui mais gente, muito bem aproveitar. Olha para isto. Posso provar? É espetáculo. Cinco euros. O poder, para provar? Não, cinco euros este copo. Ah, eu só vou dar aqui um golinho. O que é que eles disseram? Disseram que sim, claro. Disseram que sim? Sim. O meu pai é que me deu isto aqui. Foi o teu pai? Sim. Ah, foi? Ah, tudo isso que tu nem pagaste? Não, não, não. Pagaram-te para eu estar aqui. Pagaram-te para estares aqui, mas tu és VIP. Sou. És VIP? Não se nota. Como é que chamas? Joel. Ah, eu também. Ah, eu também. Como é que chamas? Como é que chamas? Coincidência. Perspicazes. As pessoas aqui no festival são perspicazes. Eu acho que está ali a Cláudia. A Cláudia Pascual. Dão olhos. Tchau. Tchau.